Nesta vida, mas parece que a minha condição financeira está mirrada, está parada, ela não cresce. Eu tenho uma profissão, mas a minha profissão, ela está mirrada, ela não cresce, ela não se me ligou. Alaba gachurinha, alaba gachurinha. Houve um dia na minha vida, eu sou técnico em radiologia, muitas pessoas conhecem. E o meu sonho era fazer fotografia, parece que não completava, eu só sabia fazer uma coisa na minha profissão. E eu disse, Deus, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. E um certo dia, Deus falou, vou eu mudar a tua história de uma forma sobrenatural. Você já viu alguém receber para aprender? Foi isso que Deus fez na minha vida. E Deus trouxe crescimento. Louvado seja o nome do Senhor na minha profissão. Sabe por quê? Porque eu sinto um Deus de mudança. Tem pessoas que limitam a Deus. Ah, mas isso não vai acontecer na minha vida. Isso não vai acontecer no meu ministério, não vai acontecer na minha casa. Deus não tenha fé. E se coloque na posição que você vai sair de uma vida mirrada. E Deus vai olhar para a tua vida e vai dizer, estenda a sua mão. Porque eu quero ministrar a bênção sobre ela. E eu quero trazer bênção, prosperidade, paz, alegria do seu mar e da sua vida. Vou pavar vocês o nome do Senhor, nosso Deus. Levanta a sua mão, nós vamos orar. Eu não sei o que você quer na sua casa, mas de uma coisa eu sei. Jesus está em casa. E Ele te chama para o meio desta noite. Vou dar uma gástroia, o que cai? O que é esse negócio aí, meu irmão? É sair e vir para o meio. É sair na posição de conforto. E vir para a posição que Deus quer te abençoar, meu irmão. É vir, é sair no comodismo. E vir para onde Jesus quer te abençoar. E dizer, Deus, eu quero mudança na minha vida. É bater no peito e dizer, eu sigo o Deus de mudança. Então, eu quero a mudança na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar esta noite. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Chega dessa vida de viver uma vida mirrada na presença de Deus. Deus quer trazer crescimento aqui para a nossa vida. Esta igreja aqui é uma igreja de prosperidade. Você pode observar durante o domingo e até mesmo as terças-feiras. Que a nossa igreja é cheia de carros aí na porta. E muitas vezes quando nós conversamos tinha um, dois carros. Mas Jesus está prosperando. E se você entrar debaixo desta visão. E você vai parar de viver uma vida mirrada. E vai viver uma vida abençoada na presença de Deus. Levante a sua mão aí. E você que vai louvar o Senhor comigo. E quando a irmã Cíntia vai louvar o Senhor com o hino. Nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos orar. E pedir uma mudança na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu sei que a Cíntia pediu uma mudança na vida dela. E desta noite eu acredito no Deus de mudança e de milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que todos aqui querem uma mudança. E eu quero uma mudança. Inclusive eu profetizo. Até o final do ano eu vou trocar em carro. Louvado seja o nome de Jesus. Para que é isso irmão lá? Porque eu sigo o Deus de mudança. Aleluia. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar. A sair da posição que eu compro. E vir para o meio. E receber a oração que Jesus fez naquele homem. Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche a orar. Meu Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. meu Deus, nós estamos aqui como dança, meu Pai, na nossa vida meu Deus, aquele homem entrou em que o Senhor foi amado naquele lugar mas ele saiu transformado, meu Deus mas eu te quero saber deixa eu gritar para a vida deixa eu gritar para a vida meu Deus, eu cuido e te faço pegue a Deus, pegue a Deus pegue a Deus, pegue a Deus sai do meu Deus e vem pro leio para a vida enquanto eu tiro eu cuido eu ministro mudança que te faixa eu ministro é transformação na vida do teu povo meu Pai já daqui a andar na caixão e eu te canto meu Pai Pai, eu lhe peço meu Pai eu entrei a transformação eu te chamei eu te chamei aquilo deste homem aquilo deste mulher eu te chamei eu te chamei eu te chamei Deixa eu te dar, para lá, deixa eu te dar, para sobrar, eu te uso, eu cuido de tudo, que te dá a sobrar. Deixa eu te dar, para lá, deixa eu te dar, para sobrar, eu te uso, eu cuido de tudo, que te faço, 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 eu cu Acaba na presença de Deus, receba o sangue, a graça de Deus, do teu ministério, da tua vida, em nome do Senhor. Eu não te dei respiro de terror, mas te ontem a amar, te contar, tu mirar, onde eu te contar, tu mirarás, o que eu te encher, o que eu te encher, o que eu te encher. Pai, faz o que faz, deixa eu te dar, para mudar, deixa eu te dar, para chamar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixe-me lutar Deixe-me lutar E quando eu te uso Eu unido em tudo E te faz chorar Amém Amém Poder de sentar em nome de Jesus Aquele homem, a Bíblia não fala O nome daquele homem Mas a Bíblia nos diz Que aquele homem ia começar Uma semana diferente Aleluia Jesus E nós hoje, terça-feira e amanhã Vamos começar uma semana de trabalho Alguns de manhã, outros à tarde Mas é verdade que Jesus está falando Que eu e você Vamos começar uma semana diferente Em nome do Senhor Jesus Meus irmãos